Bom dia, nono ano. Bem-vindos aí à nossa aula de revisão. Eu botei revisão do segundo bimestre do ano de 2020, tá? Nós já tivemos essa aula, vocês terão ou já tiveram a aula online. Tragam as dúvidas aí, tá? Vocês vão assistir o vídeo, ter aula online, não sei qual vai ser a sequência. Nós temos aqui, the quantifies, some and must mean a know. Gente, quando nós pensamos nesses quantificadores, cada um tem uma função. Quando eu tenho some, eu uso, ele significa, né? Algum, alguma, um pouco de, nós usamos quando indicamos um número indefinido, tá? Aí na afirmativa nós temos aqui, ó, I got some new closes. Vejam que nós não usamos o some nome, né? Negativa. Já na interrogativa, eu posso usar quando eu quero oferecer alguma coisa. For example, would like to drink some water. Então, quando você oferece alguma coisa, você pode usar na frase interrogativa, tá? O and significa qualquer, nenhum ou algum. Nós usamos o and em frases negativas e interrogativa. Na afirmativa, ele significa apenas, tá? Na afirmativa, significa apenas. Negativa, nós temos, I don't like any type of music. Então, na negativa, significa nenhum. E na interrogativa, do you have any question? Significa algum. Então, depende do tipo da frase para indicarmos o significado do vocábulo, ok? Bom, usamos para indicar substantivos contáveis, vocês devem lembrar disso, né? Que nós usamos para substantivos contáveis. E o much, nós usamos para substantivos incontáveis, tá? Tudo aquilo que nós contamos, nós usamos o man e o que nós não contamos, o much. E aí nós temos assim, there are many coins or there is much money. Então, nós contamos as moedas, mas o dinheiro, embora seja contável para a gente, mas na língua inglesa, nós usamos o how much, para dinheiro. O a, vocês devem lembrar que é um artigo indefinido, significa um ou uma. E nós utilizamos sempre antes de consoantes, tá? Ok? A book, a teacher. O no significa nenhum, tá? There is a coin, there is no money. Então, não há, é o no, ele traz uma ideia negativa na frase. Essa ideia negativa não pode aparecer nenhuma partícula negativa na frase. Se você colocar, por exemplo, there is, aí você já não pode usar o no, tá? Então, a frase, embora seja, ela é uma frase afirmativa com ideia negativa. Agora nós temos aí os pronomes relativos. Who, refere-se à pessoa. Where, lugar. With, coisa. O that, você pode usar tanto para pessoa quanto para coisa. E o who, você usa para posse, indica posse, tá? Gente, lembrando que essa aula é uma aula breve, até porque nós temos nossas aulas online, daqui a pouco aula também presencial. E é somente uma revisão mesmo, tá? Prefixo e sufixo. O prefixo, aquilo que eu coloco é antes da palavra, por exemplo, perfect. Quando eu penso em perfect, eu digo imperfect, eu coloquei o in antes do perfect. Então, nesse caso aí, nós temos os exemplos, né? Disconnect, replay, para vocês verificarem que as palavras em inglês também tem prefixos, da mesma forma em português. E o sufixo, nós adicionamos o morfema no final da frase. Então, o exemplo, esse cálmulo, aí depois nós temos aqui abaixo o continuous, o slow work, beautiful, tá? Então, prefixo é colocado antes da palavra e o sufixo após a palavra. É o mesmo desenvolvimento em língua portuguesa, ok? Todo mundo ok? Gente, lembra que é uma breve explicação, tragam dúvidas para a sala digital. Um abraço e até breve!